Vitário levou nossas forças para o norte, além das bordas do império, até o fim do mundo. Enfrentamos guerreiros que eram mais feras do que homens, temíveis mesmo diante das melhores legiões. O presságio de Oswald nos assombrava enquanto adentrávamos na escuridão implacável. Homens com chifres de tempos antigos andam por aqui, são poucos que entram e retornam. Este forte, Blox Hobb, dizem que é o portal para a Rádiz. Só há fogo e morte. Temo que o que aconteça aqui no fim do mundo logo também acometa o próprio império. Engenheiros, encharquem as peles. Antônio, confira os cabos. Oto cuide das vigas. Partiremos às dez. Sim, senhor. Vamos resgatar Cômodo. Eles só fazem homens divinos para os sacrifícios mais valiosos. Ele deve estar por perto. Atacaremos na calada da noite. Eu não gosto disso. O que é aquilo? É só um servo. Estão nos observando. Se querem lutar, por que não saem e lutam? Vamos! Que medo todo é esse? Somos romanos? Na décima quarta! Passos à frente. Foi para a neblina. Eu vi. Era um animal. Algum animal de perto. Que é, dos. Se essas criaturas pudessem, já teriam atacado. Não. Eles sabem que devem ter medo. Passos largos. Sondaria frecce. Emboscada! Sai os aflote! Sai os aflote! Help me out! Controle me! Cuidado! Cuidado! Fistato! Cuidado! Cuidado! Erga-se, filho de Roma. O Império precisa de você. Cuidado! Erga-se! Eu preciso encontrar meus homens. 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 Da esponja! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?